O menino estourou, então vamos tomar uma Moleque tá aí, valeu, DJ Blebetti O menino estourou, então vamos tomar uma Mas nega já tá chegando, os varedos já tão jogando Tá tudo barata, tô dando celular vim E seu Blebetti, baralho, só lança prato E seu Blebetti, baralho, só lança prato Bebe, bebê, 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 beb Então vamos tomar uma, mas nega já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma, mas nega já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo pra real, tá toda a lucha lá, vriba, frrr, frrr E seu crepe tititi, baralho, só lança a cara Tá tudo pra real, tá toda a lucha lá, vriba, frrr Tá tudo pra real, tá toda a lucha lá, vriba, frrr O BlackBetititim, deixa as novinhas malucas O BlackBetititim, baralho, só lança as bravas